E ainda na entrevista exclusiva à Voz do Brasil sobre os 100 primeiros dias do governo, o presidente Lula falou sobre o papel do país na despoluição do mundo e na possibilidade de formar parcerias de proteção ao meio ambiente. A questão climática aumentou muito o potencial de negociação com o Brasil, porque não só o Brasil tem a maior área de floresta tropical, mas o Brasil junto com Colômbia, com o Peru, com Bolívia, com Venezuela e com Equador, nós temos uma área extraordinária de floresta tropical. Aí junto a Brasil, América do Sul, mais o Congo e mais a Indonésia, nós temos praticamente 80% das reservas florestais do planeta Terra. E aí se as pessoas dizem que tem fundo para pagar, que tem dinheiro, vamos colocar a mão no bolso porque o Brasil está disposto a despoluir o planeta.